Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje eu quero falar sobre um filme islandês peculiar que eu amei demais, um equilíbrio entre beleza e estranheza. É ele, Lemby. Muito elogiado e vencedor do prêmio de originalidade no Festival de Cannes, Lemby é o primeiro longa-metragem do diretor Valtmar Johansson, que também assina o roteiro ao lado de Sion. Ambos trabalham, desenvolvem aí a ideia desse roteiro, desse filme, desde 2009. Exibido apenas em festivais e mostras de cinema, um dos filmes mais aguardados pelos fãs agora está entre nós. Disponível na plataforma da MUBI, que tem um dos melhores catálogos de streaming, é uma curadoria focada em cinema alternativo e suas preciosidades. E venho com notícia boa dessa parceria maravilhosa. Pra quem quiser conhecer a MUBI, eu tenho um link de acesso de 30 dias grátis para novos assinantes. Dá uma olhada aqui na descrição, tem o link, tudo certinho. É um tempo legal pra vocês conhecerem e aproveitarem. Sou um pouquinho viciada em tópicos, então vai ter um guia aqui na minutagem e na descrição pra facilitar. E eu aproveito pra pedir o seu like se você está gostando desse conteúdo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E pode me acompanhar nas redes sociais, que é arroba drichek em todas elas. E bora falar de Lemby. Lemby é um filme que parece difícil de conquistar. Ainda mais pra quem cria certas expectativas do que o filme pode ou não ser a partir de um trailer. Já assiste esperando algo. E na arte eu sempre falo isso. Não dá pra esperar nada. A gente só tem que receber. Receba. E aí depois a gente decide se gosta ou não. Numa premissa pacata, Lemby subverte o cenário bucólico com um toque profundamente perturbador. O horror rural, obviamente pelos aspectos rurais. Mas ele também tem um quê folclórico. Uma áurea de contos de fadas. Facilmente, Lemby soa como uma fábula de horror. O Sion, que coescreveu o roteiro com o Faltimar, é escritor, poeta, compositor. Inclusive uma curiosidade que ele fez canções pra Bjork e pro Lars von Trier em Dançando no Escuro. Enfim, o Sion é um especialista em folclore e mitos islandeses. O filme é uma mistura de inspiração no folclore regional islandês, nos mitos natalinos dos Iuli Les e da Gryla, que são bastante sombrios, vale a pena pesquisar depois por curiosidade. E no fascínio do diretor por Ovelhas e Cordeiros, já que ele passou ali sua infância na fazenda de ovelhas dos avós. Lemby se revela aos poucos, mas sempre pontuado pela sensação de que algo está terrivelmente errado. Pavor crescente inserido nos longos silêncios, uma solidão aterradora e compreensão além dos mistérios sombrios das relações entre humanos e animais. Um filme lento e pode gerar frustração pela ânsia de um resultado, consequência e explicação, porque ele não vai dar, ele vai simplesmente acontecer e você que lide com as informações da forma que você quiser, da forma que você sentir, pode te levar a algum lugar como pode te levar a lugar nenhum. Mas com certeza vai fazer você pensar nele depois. Maria e Ingvar, que são respectivamente interpretados por Númi Rapaz e Hilmers Nair Gunnason, visivelmente não estão muito felizes. O casal vive sozinho numa fazenda remota na Islândia, uma paisagem isolada, montanhosa, gelada. Eles não trocam muitas palavras, muito menos esboçam sorrisos. Existe uma carga ali, que a gente percebe logo de cara. Ambos são pequenos produtores rurais, eles têm ali um celeiro com animais. Não há nada de glamuroso. Os dias giram em torno desse trabalho. Passar com o trator ali, tratorar a terra, guiar as ovelhas pelo campo, alimentar os bichos, limpar o celeiro, marcar e registrar novos animais que nascem. Dá pra sentir uma atmosfera triste entre os dois. Não tem uma crise evidente, mas há ali uma distância, um desencontro. Eles parecem anestesiados. Uma sensação de perda dentro daquele cenário lindamente sufocante. Tão bonito que intimida, tão silencioso que assombra, tão monótono que incomoda. Um dia, a rotina deles é perturbada pelo latido aflito do cachorro deles perto do celeiro. Eles vão até lá ver o que tá acontecendo, o que o cachorro está chamando. E uma das ovelhas está dando à luz ali, sem ajuda. Amparam a dona ovelha e eles se surpreendem com esse cordeirinho recém-nascido. De alguma forma, eles sentem alguma coisa ali. Depois que esse casal decide adotar o cordeiro, é uma fêmea, eles dão o nome de Ada. Tomá-la e criá-la como se fosse sua. A mãe biológica, a senhora ovelha, vai ficar bastante irritada, não vai ficar nem um pouco contente. Vai ficar reclamando na janela, vai ficar indo atrás. Ela quer a sua cria de volta. Eles a colocam num berço, a alimentam com uma mamadeira, dão banho, tá sempre no colo. Criam como se fosse uma filha, uma criaturinha meiga, supostamente um presente que a natureza concedeu a eles. E a única coisa que dá pra dizer mais do enredo, sem estragar a experiência, é que ambos terão suas tranquilas existências abaladas e vão enfrentar as consequências de desafiar a vontade da natureza. Tá achando que ovelha é bagunça? Nessa narrativa lenta, poucos diálogos, sequências de cenas, de tomadas bem longas, com grandes intervalos entre uma e outra, Lamb usa esse ritmo pra trabalhar com suas emoções e sensações, já que a trama contempla elementos peculiares que causam diferentes tipos de reações em nós espectadores. É um filme que diz muito, sem dizer nada. Se fortalece pelo visual e não pelo verbal. E não dizer nada no sentido de uma explicação e também no quesito diálogo, como eu mencionei antes. É quase inexistente, o som que predomina é o das ovelhas, inclusive. Algo que potencializa essa atmosfera agonizante do filme. Bizarro e espetacular. O final, final mesmo, ele tem pelo menos quatro sentimentos graduais, sem dizer uma palavra. Um filme que em sua base, sua superfície, traz a maternidade, a paternidade, a família e natureza. Descendo alguns degraus, o ambientalismo, a natureza versus o ser humano, a apropriação, o respeito e a hierarquia. Existem vários sinais com relação à força dessa natureza, que também tem as suas próprias leis, as suas indisposições. Todo o tempo, uma inquietude por parte dos animais, que constantemente não estão só em cena, como são o foco da câmera como verdadeiros observadores, prevendo o anúncio de uma tragédia. O gato, o cachorro correndo de um lado pro outro, as ovelhas, os carneiros. No início do filme mesmo, a gente tem a cena de uns cavalos selvagens, na neve, que retornam repentinamente, depois de se assustarem com alguma coisa. Uma cena bastante importante, inclusive. Enfim, existe esse anúncio de uma tragédia, e uma hora ou outra, ela vai chegar. Agora peço sua licença, porque eu gostaria de comentar algumas cenas importantes do filme, que são consideradas spoilers. Recomendo você assistir ao filme primeiro, e depois voltar pra gente conversar. Se você curtiu até aqui, pula pra marcação final do vídeo, pra gente se despedir. Lembre, é dividido em três capítulos, que trazem ali três fases bastante demarcadas, que eu consigo enxergar pelo menos, de tristeza, alegria, e talvez renovação. Dentro do segundo capítulo, já um pouco mais ali da metade do filme, temos uma constatação visual. A escolha definitiva de colocar um ser híbrido em tela, uma menina que é metade ovelha, metade humana. Essa revelação, ela não foi feita antes, porque é o tempo que o filme precisa pra fazer com que o espectador compre a ideia, e se acostume com essa situação, com essa adoção. Também é uma forma de compartilhar desse vínculo entre eles, e se apegar a esse cordeiro que eles têm como filho. A gente vê isso tudo acontecendo junto com o Peter, que é o irmão ali do Ingvar, o tio da criança, e com a mesma reação de desentendimento dele, pela óbvia estranheza da situação, que já não é mais a realidade dos pais. Eles já atravessaram esse período, e pra eles tá tudo mais do que normal. É bem clara a mudança de fase deles, e também a atribuição de significado praquilo. Quando o Peter pergunta, tem aquele diálogo, que porra é essa? E o Ingvar responde, felicidade. E o Peter, ele meio que acaba se tornando uma ameaça pra esse frágil equilíbrio que a família se encontra no momento. Com a Ada, eles voltam à vida, eles lembram como se vive, e não como se sobrevive. São muitas emoções ressentidas com a perda da primeira filha, que a gente imagina que tenha culpa, tristeza, raiva. Uma segunda Ada, uma cura, um preenchimento, um significado de afeto. Uma filha que eles tomam da natureza pra si. Algo que me gerou bastante questionamento foi quando o Peter, ele fala, ah, isso não é uma criança, isso é um animal. Como se fosse algo simples de ser classificado diante de uma figura daquela. Já que necessariamente ela não é nem uma coisa nem outra, nem 8 nem 80, e sim o meio. As duas coisas, o híbrido, a união desses dois extremos. Isso é uma coisa muito clara, porque a Ada reage de acordo com a criação dela. Se oferecer ali um matinho pra ela comer, ela vai comer tal qual uma ovelha. E se botar uma mamadeira, um prato de comida, um suéter, ela vai agir tal qual um humano. Da onde que vem esse poder de determinar o que um animal, um ser humano, uma criatura é, ignorando a sua própria natureza? No caso aqui de Lambe, humanos tentam modificar a regra natural das coisas pra lidar com seus próprios problemas. A estranheza de Lambe fica num lugar entre o suspense, o desconforto, sabe aquela sensação assim, algo de errado não está certo? E também do riso. Tem umas cenas tão naturais nesse contexto estranho que criam esse alívio, um tom cômico como uma resposta automática da nossa parte. Quando eu mencionei a inquietude dos animais como um uso ativo pra narrativa, é pela forma com que a atmosfera, a paisagem, amplifica a respiração, o bufar, os cascos no chão, o balido das ovelhas. Há uma verdadeira performance dos animais em Lambe, principalmente relacionada a essa indignação que parece silenciosa num contexto geral, mas é muito bem capturada, reveladora e intimista. A perturbação deles indica que a felicidade momentânea daquela família será interrompida em algum momento. E nós, como espectadores, compactuamos com essa angústia. E uma outra coisa que eu fiquei pensando foi no impulso de proteção com a pequena ovelha, de tirar logo dali, levar pra casa. E proteger do quê? Proteger deles mesmo, né? Porque quem faz mal aos animais, se não o próprio ser humano. A gente não sabe o que eles fazem com as ovelhas, de fato. Se matam, se vendem, como vendem. A gente só vê rebanho e criação. Mas, numa das primeiras cenas, é noite de Natal, e a gente vê ali, numa travessa, que eles assaram um pra ceia. E eu nem tô entrando na questão de comer ou não carne. Eu tô falando mais pelo anseio de proteção dentro desse quadro existente. humanos e sua apropriação, sua dominação da natureza pra proteger seus interesses imediatos e egoístas por qualquer meio necessário. Maria atirou numa mãe que sentia a mesma angústia que ela já sentiu por querer sua cria de volta. E outra coisa que Lambie faz, pelo menos fez comigo, foi ter essa visão igualitária de duas mães. Você não consegue mais ali, é mãe bicho, mãe humana. São duas mães. E bom, o que falar da aparição final? Que eu fiquei arrepiada. Meu Deus, é uma cena que destoa. Você realmente não tá esperando aquilo, em nenhum momento. Eu achei muito eficiente, precisa, pra ficar na memória. E o ser híbrido, o pai da Ada, toma de volta a filha que é dele. E a gente sabe, a gente tem certeza disso, porque as primeiras cenas tem as reações dos outros animais olhando pra ele. Só no final do filme entendemos que no começo a câmera é esse ser meio homem, meio carneiro. Ouvimos seu som, vemos as ovelhas olhando assustadas quando ele entra no celeiro pra copular com uma delas. que aí, logo em seguida, uma cai deitada, enquanto a cena está paralisada na sua respiração. A cena final, a Maria olhando pra câmera, e não dá pra saber se ela tá olhando pra gente, se ela tá olhando pro ser híbrido, levando sua filha ali, que ela tinha tomado. Mas há um entendimento, e o entendimento dela para com a situação, é de resignação. É de quem sofre, cala, consente e aceita o destino. E, de certa forma, há uma expressão de alívio, bem no fundo. Talvez pelo encerramento de uma dor e possibilidade de recomeço. A vida vai continuar, a vida pode continuar. E o que ele é? É uma criatura mítica? É um ser híbrido? E ponto final. É um monstro? É uma representação da natureza? Na minha concepção, não importa, porque eu não quero essa explicação. sempre bato nessa tecla de como me faz sentir, não preciso saber de onde veio, pra onde foi, nada. Mas um negócio que eu gostei muito foi do fato de ser um ser que rompe a hierarquia humana. O que importa é que essa figura, ela representa uma mínima e uma forçada retribuição. vocês pegaram o que é meu e eu estou pegando de volta custo o que custar. Daquelas obras com camadas e diferentes interpretações, aqui expus alguns dos pontos que me fizeram assim, pensar durante o filme. Vi uma entrevista com o Valtimar, com o diretor, que ele fala sobre isso de cada um atribuir ali seus significados e conclusões sobre o final. Um filme que questiona de forma muito sutil e por isso até comentei da questão de ser uma fábula de horror, A Humanidade. Um outro filme que eu já falei aqui no canal e relacionei com a humanidade é Titane, um filmaço maravilhoso que também inclusive está disponível no catálogo da MUBI. Lambie é original, diferente de tudo, entre carinho e perturbação, ele gera afeto, incômodo e reflexão. Aquele tipo de filme que você termina e ele não sai da sua cabeça. você acha que ele saiu, que você esqueceu, aí de repente do nada você levanta e pensa nele. Uma grande estreia na direção, muitas emoções simultâneas e duas que prevalecem, estranheza e perturbação. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, lembrando que todos os detalhes estão aqui na descrição. Assistam, lembre, pra gente continuar conversando aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!